A carne, ele publicou... Não, o Tchê publicou. O Tchê publicou. O Jorrasseiro. E a Michele Bolsonaro também compartilhou. Tá, mas não foi para a rede do presidente da República. Não, não. Perfeitamente. Deixa eu só fazer um raciocínio aqui com vocês. Primeiro, ele não postou, né? Quem postou foi o Tchê. Foi o cara que fez a carne. Segundo que, visivelmente, na imagem, tem uma imagem... Se o Murilão puder colocar para nós aqui, por favor, Murilão... Aí, olha só a imagem. Dá uma olhada para quem nos acompanha pela Panflix. Vai ver que tem uma embalagem personalizada para o Bolsonaro. Dá uma olhada. É a carne mito. Então, foi um presente. Eu procurei no mercado e não achei essa embalagem ali. Foi um presente que ele ganhou. Isso aí é um presente. Então, eu acho que o que ele está fazendo aí na foto É simplesmente um agrado a quem ganha presente para ele. É isso. Agora, tem um ponto importante saindo da carne e indo para a motoca. Para o motocaço. Para o motocaço agora. Porque essa imagem, eu acho uma imagem muito simbólica. Extremamente simbólica. Por que ela é simbólica? Não apenas pela quantidade de gente que tem nela, a quantidade de motoqueiros. Não só por isso. Mas por este ser o público do Bolsonaro. É um doze. Este é o grande público do Bolsonaro. Aquele homem conservador com mais de 40 anos de idade. Aquele cara mais do interior. E aí, essa imagem, eu acho bem simbólica. E isso é o início de campanha, não é não, Zé? Sim, olha, eu ouvi, inclusive, deputados dizendo aqui sobre a história da carne. Nós estamos numa disputa internacional por produtos agropecuários. E essa carne, apesar do boi ser de origem japonesa, me disseram que essa carne é daqui do Brasil. E o boi, a origem é lá, mas já se trata de genética adaptada aqui para o Brasil, de um frigorífico daqui, do centro-oeste, do estado de Goiás. E o próximo encontro do presidente, que ele promete fazer uma foto parecida com essa, é exatamente com representantes do setor rural. Isso já é campanha, o jeito Bolsonaro de fazer campanha. Havia uma preocupação aí sobre aquela campanha do presidente de entrar num Boeing presidencial aqui, ele vai pagar, vai ter que pagar. Quando ele se deslocar para fazer campanha no avião presidencial, ele vai ter que pagar o avião, vai ter que pagar segurança, né? Então a ideia é evitar isso. Não há dinheiro oficial dos partidos para pagar essa despesa de uma campanha tão formal. Ele vai se aproveitar exatamente desses encontros para fazer isso aí, Paulo. É uma campanha, como será também o encontro com o setor agropecuário. Ele tem também eleitores fortes nesse setor. É o pessoal que distribuiu pelo Brasil aí, outdoors, em homenagem ao presidente.